E aí, gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve, trazendo mais um vídeo. E, mano, o vídeo de hoje é um pouquinho mais rápido, eu só queria conversar um pouco com vocês sobre o Octane, que é a lenda nova do Apex, e o que eu vou estar discutindo aqui nesse vídeo é se vale ou não a pena comprar ele, beleza? Mas antes de começar, se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito, e dá um like pra ajudar na divulgação, beleza? Então vamos lá. Gente, o Octane, eu joguei, assim, algumas horas com ele, eu não tenho aquela experiência, assim, fantástica pra poder falar nossa, eu manjo muito dele, mas pelas impressões iniciais que eu tive dele, das três lendas que você pode desbloquear, pra mim ele é o melhor, o melhor dos três. E aí eu vou explicar porquê. O Octane, ele não é um personagem que você usa pra ajudar o time, saca? Assim, lógico, tem ocasiões que vai ajudar bastante o time, mas no geral, mesmo se for comparar com os dois personagens, ele é muito mais individual. Então, de repente, se você joga só solo, se você joga muito solo, ele, cara, ele vai ser perfeito pra você, saca? E aí o que acontece? O que eu reparei com ele? Ele é um personagem muito rápido e muito ágil. Então, você consegue chegar muito rápido nas gunfights e você consegue sair muito rápido das gunfights. Então, cara, pra quem gosta de ruxar, esse personagem é perfeito. Ele é muito, muito bom mesmo, sério. Tipo assim, eu gosto muito de ruxar, muito mesmo. E eu prefiro os personagens que têm mobilidade maior. Então, eu gostava de jogar com Pathfinder, o robôzinho, porque eu soltava o gancho, saia voando pra perto dos caras, ou se não, soltava o gancho e saia voando pra longe. Eu também gosto muito de jogar com a Bangalore, porque quando você tá tomando tiro, a velocidade dela aumenta e você consegue sair correndo, você consegue fugir. E aí o que acontece? Esse cara, o Octane, ele é tipo isso, só que ele é muito melhor, cara, porque você pode usar a hora que você quiser. Então, tipo assim, a Bangalore, você consegue fugir rápido, mas você não consegue chegar rápido nos caras, entendeu? E ele não, você consegue chegar muito rápido e você consegue fugir muito rápido também. Então assim, pra mim, ele tá sendo o melhor personagem de mobilidade do jogo. E cara, se você conseguir dominar as habilidades dele, você, nossa, você destrói demais. Porque ele tem a habilidade do LB, que você usa a seringa, ela gasta 10 de vida, mas você corre mais rápido, certo? Aí você tem que ficar, tentar balancear, né? Você também não pode usar demais, porque você vai perder vida. Mas como a passiva dele é regenerar a vida, aí a vida volta. Então você pode ficar usando sempre, só não pode abusar. E aí o pulo dele, que é o Ult, ele carrega até que rápido, não é muito demorado, não. Eu acho que ele podia ser melhor, ele podia pular mais alto, mas do jeito que tá agora, dá pra fazer muita coisa com ele. Até agora eu consegui encontrar dois usos muito bons pra esse pulo dele, que é o seguinte. O primeiro é quando você tá chegando na gunfight, e aí você usa o pulo pra flanquear os caras. Então tipo assim, você pula por cima ou em outra direção que você consegue pegar os caras por trás. Isso é muito bom, muito bom mesmo. Eu tô usando ele assim várias vezes. E o outro uso que eu tô achando pro pulo dele é pra fugir. Às vezes você tá num gunfight muito tenso, você taca o pulo e vai embora. Eu recomendo muito esse personagem, sério, sério mesmo. Se você tava guardando as moedinhas e não sabia quem que comprava, compra ele, véi. Ele é muito bom. Não tem nem como comparar ele com o Caustic e com o Mirage, véi. No caso, se você tem esse playstyle mais agressivo, né? Se você gosta mais de ficar esperando os caras na casinha e tudo mais, aí realmente não vai compensar tanto assim pra você. Mas se você gosta de correr, de ser rápido e ágil, esse cara é a escolha, beleza? Então, gente, essa é a minha opinião. Escreve aí pra mim a sua opinião, se você acha que ele vale a pena ou não. Se você já comprou ele ou não. Dá um like no vídeo pra dar uma força. E é nóis, mano. Valeu. Falou. E fui. Tchau, 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 tchau.